Se você está aqui agora, é porque você é uma pessoa de negócios em busca de soluções sobre como crescer em um mercado cada vez mais competitivo. Por isso, eu quero convidar você para virar uma jornada de transformação. Imagine você multiplicando seus resultados empresariais e conquistando a tão sonhada liberdade de tempo em apenas 4 meses. Tudo isso é possível através do BMP Group. O BMP Group é um dos módulos integrantes da metodologia Business Mindset Programming. Através dos mais modernos conceitos de Business e Mindset, seu objetivo é preparar e ajudar pessoas a entender quais passos devem dar para conquistar o sucesso desejado dos negócios para que suas empresas consigam alcançar rentabilidade e crescimento sem que você tenha que trabalhar horas excessivas. Hoje em dia, muitos empresários vivem fazendo planos de negócios que não geram resultados ou às vezes nem conseguem escrever no papel. Quando isso acontece, você perde tempo, recursos e sofre um impacto direto no seu caixa. O pior é que eles acabam desmotivando os funcionários e até as pessoas mais próximas, pois elas começam a parar de acreditar que você é capaz de mudar a situação e ter sucesso. O sonho de empreender, para a maioria dos empresários, acaba virando o caos. A sua vida começa a ser conduzida para os seus negócios e não ao contrário. O desafio é tirar você do caos e ajudá-lo a ser empresário com mais tempo para conduzir o seu negócio, ao invés de viver apagando incêndios. Quando iniciamos o negócio, há três fases que passamos e você precisa saber em qual você e sua empresa estão. A primeira fase é quando o caos passa a reinar. O que isso quer dizer? Isso significa que você está indo para o trabalho todos os dias e tudo o que você pensa é como faço para conseguir um funcionário que trabalhe bem? Ou o que eu deveria fazer para dar conta do trabalho que só acumula? Se você está se sentindo oprimido, está sentindo que você está trabalhando mais do que deveria para conseguir algum resultado e algum dinheiro, você provavelmente está no caos. O que precisamos fazer antes de começar a construir um negócio de sucesso é trazer de volta ao controle do seu sonho. Me preparar para liderar a sua empresa, não apenas trabalhando nela. É simples. Você não pode parar de tirar a água de dentro do barco antes de tapar os buracos. Então, precisamos tapar os buracos. Tirar do caos do excesso de trabalho e desmotivação por baixo dos resultados. E partir em direção ao controle através da transformação do seu mindset. E o conhecimento prático de ferramentas que lhe ajudem na construção de uma empresa de sucesso. Uma vez que fizemos isso, através do nosso método, você estará pronto para passar para a próxima fase. De forma bastante simples e segura. Você vai aprender a como criar uma estrutura que gere crescimento e dê suporte para que o seu negócio caminhe sem a sua presença. Imagine que em um curto espaço de tempo, você estará pronto para criar uma rotina no seu negócio para que ele realmente cresça. Saindo da guerra dos preços e aumentando a sua lucratividade através de técnicas que revelem o seu diferencial competitivo. Saber como sair do caos para o controle visionário, em primeiro lugar. Depois saber como estruturar para em seguida atingir um crescimento sustentável. Para fazer você sair da crise que leva 6 a cada 10 empresas brasileiras a fecharem antes dos 5 anos. E entrar definitivamente no jogo dos negócios. Neste nível, você estará pronto para superar os desafios que todos os empresários passam. E começar a falar de resultados que gerem lucro. E não apenas mais de vendas com baixas margens e muito trabalho. O programa BMP Group foi cuidadosamente preparado para empresários ou gerentes que desejam levar o seu negócio a outro nível. Mas que entendem que apenas conhecimento racional não vão ajudá-lo. Que estão cansados de fazerem planos de negócios que não geram resultado. O foco são pessoas de negócio que já tem o seu negócio aberto. E decidiram conhecer conceitos e ferramentas modernas de neurobusiness. Para aumentar a rentabilidade da sua empresa. Recuperar o seu tempo e aproveitar o potencial que o seu negócio irá gerar com todo esse suporte e orientação. É isso que o BMP Group fará por você. Você será ensinado a sair da rotina estressante de ser o único a fazer tudo o seu negócio. Para realmente ter a liberdade e a escolha de estilo de vida que você sempre quis. Então, inscreva-se hoje. Venha fazer parte do time de Elite e sair na frente para o crescimento do seu negócio. Obrigado. 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 Obrigado.